Uma gigantesca tempestade de inverno assolou o nordeste dos Estados Unidos, na segunda-feira atingindo duramente as cidades de Boston e Chicago, que registrou mais de 30 centímetros de neve. A segunda grande tempestade em menos de uma semana é responsável por pelo menos 4 mortes. Mais de 5.300 voos foram cancelados.